Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês e galera hoje eu quero dar uma dica muito importante pra vocês aí que é o que estimula muito ao seu treino, a sua evolução, a você querer desenhar, a você querer produzir e a você aprimorar suas técnicas de desenhos que é sobre desafios de desenho sim, eu acho que talvez eu já tenha participado de alguns, já tenha ouvido falar de alguns o Inktober é muito famoso e é um desses tipos de desafios é uma coisa saudável que você pode fazer com os seus amigos e estimula muito você aí a praticar e eu vou propor aqui um desafio de desenho pra vocês com um tema e o tema vai ser o monstro do café e onde vai rolar esse desafio? Vai rolar lá na comunidade desenhistas do Amino 5 pra quem não conhece o Amino é uma rede de comunidades em que você interage com pessoas que gostam da mesma coisa que você são diversos assuntos que você pode abordar, tem várias abas lá de chats públicos, quizzes, enquetes, bate-papo são várias interações que você pode fazer com pessoas que gostam da mesma coisa que você e eu estou lá também, basta seguir meu perfil Thiago Spikes, vou deixar aqui na descrição do vídeo também pra você acessar e lá eu montei um post chamado Desafio do Monstro do Café você vai postar o seu desenho como comentário nessa minha postagem valendo até o dia 20 de Fevereiro e depois eu vou selecionar os 5 mais legais e vai ter uma votação e o vencedor vai receber um prêmio que eu vou mandar via correio você vai ganhar um kitzinho aí com alguns materiais de desenho, tá? e eu vou mandar pra você por correio então acessa agora mesmo lá a comunidade do Amino que eu estou lá também, vai interagir com gente muito bacana e o mais importante é que lá não tem aqueles troll chato que fica enchendo o saco porque tem um moderador que ele é responsável por deixar tudo em ordem pra galera interagir de maneira saudável então acesse lá! e ainda falando desse desafio de desenho você não precisa só participar do meu desafio você tem vários por aí e você mesmo pode fazer um desafio de desenho com os seus amigos e as recomendações que eu passo é se você tiver oportunidade, faça com algumas poucas pessoas que são pessoas que você conhece não precisa se conhecer pessoalmente ou ser muito próximo mas pessoas que pelo menos você sabe que vão ser pessoas do bem vão ser pessoas que estão com esse mesmo objetivo de todo mundo se animar, todo mundo produzir participar da brincadeira porque as vezes você faz em alguma rede social muito aberta ou coisa desse tipo pode acontecer de vir uns troll chato ou vir uns babacão pra encher o saco fazer um monte de comentário depreciativo e isso não é legal porque a ideia desses desafios é justamente todo mundo se animar pra produzir ter uma interação bacana um conhecer o outro ninguém vai ganhar dinheiro nada disso é uma brincadeira pra todo mundo participar e se divertir então tenta fazer isso com algumas pessoas que você conhece caso você queira fazer em alguma rede aberta em algum grupo do facebook alguma coisa desse tipo eu recomendo que você tenha um moderador ou que seja você mesmo moderador e você deixa desde o começo esclarecido as regras tipo ó não vale comentário depreciativo não vale ofensa não vale insumo coisas básicas né e aí se alguém aparecer algum troll desses você se vê no direito de bloquear e excluir né porque sabe como é que são esses caras eles vem e fazem essas coisas aí se você bloqueia ele faz textão falando que você oprimiu ele que você censurou ele que não sei o que que era só uma crítica construtiva essa é a desculpa mais idiota que esses caras costumam dar então já deixa definir desde o início tira um print se você vê que o cara fez um comentário né que causou aí problema sabe chamar alguém pra abrir alguma coisa tira um print aí você bloqueia isso no cara e você mantém mas aí vai te dar mais trabalho se você fazer abertamente assim por isso que essa do Amino é legal também porque eu sei que lá o pessoal modera e não vem esses caras muito chatos assim agora outra coisa legal pra você fazer com esses desafios é você pensar num tema que seja um tema que dê ânimo pra fazer né então você fazer algum tema que de repente misture uma coisa engraçada com algo meio absurdo com algo que também é dialogo com todo mundo eu acho que é bacana então que nem eu fiz isso daí o monstro do café o que pode ser um monstro do café? pode ser um monstro de uma xícara pode ser um golem titã da cafeína enfim pode ser várias coisas aí mas é uma coisa que muita gente gosta né ficar tomando café você é meio viciado então você pode ter várias ideias pra esse monstro você pode imaginar sei lá reimaginação de criaturas do folclore remake de algum herói que você quer fazer ou uma versão de terror dos super heróis versão de terror de personagens de sei lá o que entendeu pensa num tema em que você pega algo que é meio comum a todo mundo e mistura alguma temática que pode ser meio absurda meio cômica ou muito né é divertida nunca deixa um tema muito vago muito aberto sabe sabe tipo desafio de desenho Dragon Ball tipo legal todo mundo gosta de Dragon Ball mas e aí entendeu percebe ou algo muito muito sabe específico tipo ah vamos fazer um desafio de um remake de um personagem de uma série que sei lá é um RPG que você e dois amigos só seus jogaram entendeu tenta pegar um tema que todo mundo conhece ou algo que é comum a muita gente tenta misturar com algo que dê muita graça você pode também permutar temáticas então trabalha com a ideia de remakes por exemplo reimaginações fazer sei lá os personagens do Street Fighter em versão robô e você pode também propor um desafio para grupos fechados que aí você sabe exatamente quantas pessoas estão participando e aí você tem que pegar esse desafio que eu falei do Street Fighter então você fala ó cada um só pode escolher um personagem você faz lá um sorteio ou uma lista de quem vai escolher primeiro e beleza e aí todo mundo vai fazer a reimaginação para não ter dois desenhos do mesmo personagem aí dependendo do que rolar dá até para fazer uma mini exposiçãozinha online aí né virou quase que um tipo de collab divertida então aí algumas ideias do que você pode fazer desafios de desenho e lembra embora ali no Amino eu vou fazer essa promoçãozinha tudo tal gente é uma brincadeira tá o brinde que eu vou dar uma coisa simbólica eu não vou dar nenhum estojo da Carandache não é nada disso é um briguinhozinho simbólico que eu estou fazendo aqui em promoção com o pessoal da Amino tá bom eu acho que você sempre tem que priorizar né o ato de produzir com a galera para todo mundo se ajudar aí todo mundo crescer junto né e principalmente para ser uma coisa divertida tá bom então é isso aí gente essa é a minha sugestão aí sobre desafios de desenho aparece lá no Amino tome cuidado com o troll essas coisas não deixa a coisa muito muito aberta tá bom e gente último toque é essas brincadeiras você tem que fazer com quem está afim de fazer tá simples assim gostou do vídeo aí dá joinha se inscreve no canal ativa o sininho e é isso aí estamos conversados por enquanto tchau 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 Legenda Adriana Zanotto